pode ser acusada de inconstitucionalidade. A prática comprova que, diante de currículos idênticos, prefere-se a regimentação do branco, e que, sendo discutida uma relação locatícia, dá-se preferência, e que pesa a igualdade em situações, a não ser pela cor, aos brancos. Revelam-nos também, no cotidiano, as visitas aos shopping centers, que, nas lojas de produtos sofisticados, raros são os negros se colocam como vendedores, o que se dirá como gerentes. Em restaurantes, serviços que impliquem contato direto com o cliente, geralmente, não são feitos por negros. Thomas Kidmore, um importante brasileirista, a propósito, baseado em estudo histórico sobre o tema, lembra o seguinte, tornava-se evidente, que, historicamente, estudando a questão, tornava-se evidente que, quanto mais escura fosse a pele de um brasileiro, mais probabilidade ele ter ido estar no limite inferior da escala socioeconômica, e isso de acordo com todos os indicadores, renda, ocupação e educação. Continua a Skidmore, os jornalistas não tardaram, no passado, a aderir, dando provas circunstanciais de um modelo de discriminação sutil, mas indisfarçável nas relações sociais. Já não era possível afirmar que o Brasil escapara da discriminação racial, embora ela nunca tenha sido oficializada desde o período colonial. O peso cada vez maior das evidências demonstrava justamente o contrário, mesmo sendo um tipo de discriminação muito mais complexo do que o existente na sociedade birracial norte-americana. As novas conclusões levaram alguns cientistas sociais a atacar a mitologia que predominava na elite brasileira a respeito das relações raciais em sua sociedade. Florestan Fernandes, o grande sociólogo da Universidade de São Paulo, já falecido, acusava seus compatriotas de ter o preconceito de não ter preconceito e de aferrar-se ao mito da democracia racial, ao acreditar que a cor da pele nunca foi a barreira para a ascensão social e econômica dos não-brancos pudesse ser atribuída a qualquer outra coisa além do relativo subdesenvolvimento da sociedade ou da falta de iniciativa individual. Esse é o grande mito que se plantava e que o sociólogo Florestan Fernandes, em bom momento, apontou. Essa assertiva teórica é constatada empiricamente por um recente estudo eu, quando terminei meu voto, tinha um estudo mais antigo mas agora substituo por um outro atual que são os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, o PNAD que mostra um crescimento da população que se declarava preta ou parda nos últimos dez anos, respectivamente 5,4% e 40% em 1999 e 100,9% e 44,2% em 2009. Provavelmente, um dos fatores para esse crescimento é uma recuperação da identidade racial já comentada por diversos estudiosos do tema e também que foi abordada por alguns oradores que empregaram... Sustentaram a categoria para negar essa identificação. Sim, mas o que houve realmente para negar, mas a verdade... Bem, a verdade é que com 10 anos de implantação das cotas raciais com o movimento de autoconscientização, pelo menos é o dado que ressai aqui dessa Pesquisa Nacional por Amostragem, mais brasileiros se declararam negros e pardos. Ah, sem dúvida, 50%, 51%... É, houve um movimento de recuperação da autoestima que está claramente revelado nas estatísticas, pelo menos a meu ver, a leitura que eu faço. E, evidente, ministro, o censo no Brasil, as perguntas são muito claras. Cada um preenche a casinha a qual pensa pertencer. Ninguém força ninguém a se declarar negro ou mulato ou qualquer coisa que valha. Censo é censo. Mas, digo, ministro, por favor, pela pertinência. Sim, essa autodeclaração, na verdade, é uma consequência direta da própria conferência do Durban, cujas recomendações abrangem algumas medidas. Uma delas é essa que foi adotada pela Fundação Durban. Então, a conferência a qual eu tive o privilégio de estar, de participar. Mas, acho também que a consequência de décadas e décadas de militância, de conscientização racial, tanto de negros, brancos e mulatos, basta pensar no quase consenso que tivemos aqui hoje nas sustentações orais. Mas, também, o caráter marginal daqueles que se apoiam ferozmente a essas políticas. Pois não. Isso eu agradeço a intervenção de vossa excelência e digo que o próprio estudo acerta o seguinte. No entanto, independentemente desse possível resgate da identidade racial, por parte da população de cor preta, parda ou de indígenas, a situação de desigualdade que sofre os grupos historicamente desfavorecidos subsiste. Uma série de indicadores revelam essas diferenças, dentre as quais analfabetismo, analfabetismo funcional, acesso à educação, aspectos relacionados aos rendimentos, posição e ocupação, e arranjos familiares com maior risco de vulnerabilidade. Por se tratar de uma pesquisa por amostragem, como já destacado do PNAD, as categorias com menor representação não são incluídas nas tabelas desagregadas por um dado da federação. Há vários dados interessantíssimos que, em três páginas, comprovam que, não obstante este avanço no autorreconhecimento, mostra que ainda há uma desigualdade muito substancial, e eu não quero cansar a corte com o tal de estatístico, mas quero apenas ressaltar um aspecto, saltando todas as outras informações. A desigualdade entre brancos, pretos e pardos se exprime também na observação do empoderamento relacionado ao número de pessoas em posições privilegiadas na ocupação. Na categoria de empregadores estão 6,1% dos brancos, 1,7% dos pretos, 2,8% dos pardos em 2009. Ao mesmo tempo, pretos e pardos são, em maior proporção, empregados sem carteira, e representam a maioria dos empregados domésticos. E aí por diante, mostrando que essa profunda desigualdade continua. Aí, eu digo eu em seguida, nessa mesma linha de raciocínio, é possível destacar outro resultado importante no que concerne as políticas de ação afirmativa, ou seja, a criação de lideranças dentre esses grupos discriminados capazes de lutar pela defesa de seus direitos, além de servir como paradigmas de integração e ascensão social. Hoje nós tivemos, com o notor ministro Joaquim Babeza, vários exemplos de que se sucederam na tribuna. Tais programas trazem, pois, como um bônus adicional, a aceleração de uma mudança na atitude subjetiva dos integrantes desses grupos, aumentando a autoestima que prepara o terreno para sua progressiva e plena integração social. Ainda sob essa ótica, há que se registrar uma drástica transformação na própria compreensão do conceito de justiça social nos últimos tempos. Com efeito, para além das políticas meramente redistributivas, surgem agora as políticas de reconhecimento e valorização de grupos étnicos e culturais. E tem um longo estudo de Nancy Fraser e Axel Honnett, o salto, um trecho, para pensar mais significativo. E o seguinte, hoje estamos orientados cada vez mais a encontrar um segundo tipo de reivindicação por justiça social nas políticas de reconhecimento. Aqui o objetivo, na sua forma mais plausível, é um mundo diversificado, onde a assimilação da maioria ou as normas culturais dominantes não é mais o preço do respeito mútuo. Exemplos incluem reivindicações por reconhecimento de perspectivas distintas das minorias étnicas, raciais, sexuais, como disse a ilustre procuradora Débora Duprat, assim como diferenças de gênero. Esse tipo de reivindicação tem atraído recentemente o interesse de filósofos políticos. Aliás, alguns deles estão procurando desenvolver um novo paradigma de justiça social que coloca o reconhecimento no centro da discussão. E ela continua, ou eles, autores, continuam nessa mesma linha. O novo paradigma agora não é só a integração, é o reconhecimento de uma identidade própria. A doutora Débora ressaltou isso. A identidade do negro, do hispânico, do deficiente físico, aquelas pessoas que querem ser reconhecidas como pessoas e que tem algo a contribuir para a cultura da sociedade e que se inserem. Dito de outro modo, a justiça social hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer, incorporar a sociedade, mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. E esse modo de pensar revela a insuficiência da utilização exclusiva do critério social ou de baixa renda para promover a integração social de grupos excluídos mediante ações afirmativas, demonstrando a necessidade de incorporar-se nelas consideração de ordem étnica e racial. Aqui estou refutando aquele argumento muito disseminado de que não, bastaria nós fazendo aqui uma seleção, dando um bônus adicional para aqueles que são menos favorecidos economicamente. Isso não basta, porque hoje o paradigma... ...menos na posição... É, mais ou menos na posição em que eles se encontram. Pois é. E eles não avancem muito. É. Não é? Pois é. Por aí. É o que pensa, por exemplo, o grande filósofo da modernidade polonês, Zygmunt Bauman. Ele diz o seguinte, entre aspas, a identificação é também um fator poderoso na estratificação, uma vez que suas dimensões mais divisivas e fortemente diferenciadoras, porque é uma das suas dimensões mais divisivas e fortemente diferenciadoras. No dos polos da hierarquia global emergente estão aqueles que constituem e desarticulam as suas identidades, mais ou menos, à própria vontade, escolhendo-as no leque de ofertas extraordinariamente amplo de abrangência planetária. No outro polo se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha da identidade, que não têm o direito de manifestar as suas preferências e que, no final, se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por outros. Identidades de que eles próprios se ressentem, mas não têm permissão de abandonar, nem das quais conseguem se livrar. Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam e estigmatizam. Isso é Zygmunt Bauman. As ações afirmativas, portanto, digo eu, encerram também um relevante papel simbólico. Uma criança negra que vê um negro ocupar um lugar de evidência na sociedade, projeta-se naquela enderança e alarga o âmbito de possibilidade de seus planos de vida. Há, sim, o importante componente psicológico multiplicador da inclusão social nessas políticas. A histórica discriminação de negros e pardos em contrapartida revela, igualmente, um componente multiplicador, mas as aversas, é o que dizia o ministro Joaquim Barbosa. Pois a sua convivência multissecular com a exclusão social gera a perpetuação de uma consciência de inferioridade e de conformidade com a falta de perspectiva, lançando milhares deles, sobretudo as gerações mais jovens, no trajeto de sem volta da marginalidade social. Esse efeito, que resulta de uma avaliação eminentemente subjetiva da pretensa inferioridade dos integrantes desses grupos, repercute tanto sobre aqueles que são marginalizados, como naqueles que, consciente ou inconscientemente, contribuem para a sua exclusão. Vale, novamente, um pequeno trecho de Zygmunt Bauman, segundo o qual, quanto mais, entre aspas, as pessoas permanecem no ambiente uniforme, na companhia de outras, entre sub aspas, como elas, com as quais podem ter superficialmente, entre sub aspas, uma vida social praticamente sem correr o risco da incompreensão e sem enfrentarem a perturbadora necessidade de introduzir diferentes universos de significado, mais é provável que se desaprendam, que desaprendam a arte de negociar significados compartilhados em um modus operandi agradável, uma vez que esqueceram e não se preocuparem e adquirirem as habilidades para uma vida satisfatória e meia diferença, não é de esperar que os indivíduos que buscam e praticam a terapia da fuga, encarem com o horror cada vez maior a perspectiva de se confrontarem cara a cara com estranhos. estes tendem a parecer mais e mais assustadores, à medida que se tornam cada vez mais exóticos, desconhecidos, incompreensíveis e, conforme o diálogo e a interação que poderiam acabar assimilando, sua alternidade ao mundo de alguém que desvanecem ou sequer consegue ter início. E diz, então, e o trecho é longo e eu vou saltar a parte mais densa, determinando o seguinte, a fusão exigida pela compreensão mútua só pode resultar da experiência compartilhada e compartilhar a experiência inconcebível sem um espaço comum. Eis aqui, digo eu, demonstrada a importância da aplicação das políticas de ação afirmativa nas universidades no ensino superior de modo geral. Tais espaços não são apenas ambientes de formação profissional, mas constituem também locais privilegiados de criação de futuros líderes e dirigentes sociais. Passo para outro tópico, Sr. Presidente, não estou me dirigindo, afinal, e outro tópico que diz respeito ao papel integrador da universidade. Todos sabem que as universidades, em especial as universidades públicas, são os principais centros de formação das elites brasileiras. Não constituem apenas núcleos de excelência para a formação de profissionais destinados ao mercado de trabalho, mas representam também um celeiro privilegiado para o recrutamento de futuros ocupantes dos altos cargos públicos e privados no país. O relevante papel dos estabelecimentos de ensino superior para a formação de nossas elites, aliás, tem profundas raízes históricas. Ao analisar a composição social da elite imperial brasileira, José Murilo de Carvalho concluiu que, diferentemente do que ocorreu em outros países da América Latina, nos quais a composição da elite local refletia com relativa fidelidade à sua origem social, no Brasil, a formação das lideranças, sobretudo no âmbito político, deveu-se predominantemente ao seu treinamento acadêmico. É certo afirmar, é demais, que o grande beneficiário, beneficiado pelas políticas de ação afirmativa, não é aquele estudante que ingressou na universidade por meio das políticas de reserva de vaga, mas todo o meio acadêmico que terá a oportunidade de conviver com o diferente, ou nas palavras de Jürgen Habermas, conviver com o outro. E aqui eu trago um interessante trecho desse famoso integrante da Escola de Frankfurt, mas deixo aqui registrado, mas para aqueles que se interessarem, que possam abeberar-se do conhecimento deste grande sociólogo e filósofo da Escola de Frankfurt, mostrando exatamente a importância de reconhecer-se no outro, de reconhecer a alteridade, a importância que tem isso para a sociedade. Digo eu, então, é preciso, portanto, coisa não? São os chamados role models, não é? Os role models, exatamente. O qual o maior expoente, hoje, sem dúvida, no mundo inteiro, é o presidente dos Estados Unidos. Daí a conclusão que podemos tirar. A que pode levar uma política de ação afirmativa em tão curto espaço de tempo? São meros 60, 50 anos. Ou menos. Sim, talvez menos. Se contarmos do Civil Rights Act 64, 65. Pois não. Então, digo, continuando, e mais uma vez agradecendo a interferência do ministro Joaquim Barbosa, a interferência não, a contribuição... ... ... ... ...